Música Death Stranding com certeza foi um dos games mais diversos de 2019 Esse game com certeza polarizou toda a indústria dos games Tanto críticos, youtubers, tanto influenciadores quanto o próprio público gamer Alguns odiaram, outros amaram Alguns ainda estão em cima do muro, não sabem se decidir Mas a questão é que todo mundo tem uma opinião forte provavelmente sobre Death Stranding Seja Hideo Kojima um gênio ou apenas um cara que gosta de usar algumas dorgas Não dá pra negar que Death Stranding com certeza marcou 2019, seja por bem ou pelo mal Mas o mais recente motivo de Death Stranding estar em alta atualmente não é pelos melhores Porque galera, quem fala com vocês é o Lion na Central E agora é ótimo explicar pra vocês como Death Stranding está sofrendo por manipulação de análises e manipulação de notas Pois milhares de análises negativas foram removidas do website Metacritic Enquanto as positivas se permaneceram intactas Com certeza está acontecendo alguma coisa aí E cara, o mínimo que a gente pode fazer é debater e discutir sobre qual que é a realidade e a veracidade desses fatos Sim, sim, está acontecendo isso com Death Stranding Não é a primeira vez, não é o primeiro jogo, a gente tem outros casos que já aconteceram A gente vai passar tudo pra vocês e dar a sua opinião Porque é uma coisa bem obscura aí, né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores Exatamente, então você vai entender a história por trás dessa mudança nas análises de Death Stranding Antes da gente explicar pra vocês tudo o que aconteceu Eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia Outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada E galera, foi no começo de novembro desse ano que tivemos o lançamento de Death Stranding Exclusivo atualmente para o Playstation 4 E como eu falei, foi um dos games mais divisivos da geração Alguns falam que o game é genial, que o game é realmente único Que ele tem uma história incrível Outros dizem que ele é apenas um correio simulator É extremamente chato, não acontece nada Bem, dito que é um jogo de Hideo Kojima Dá pra se perceber que com certeza vai ter opiniões fortes A questão é que todo mundo está falando de Death Stranding até hoje Todo mundo tem uma opinião sobre Death Stranding Seja amando ou odiando E isso reflete também nas análises Atualmente se você entrar no website Metacritic Que é o site que faz uma média de todas as análises De críticos e de jogadores na internet Nós podemos ver que Death Stranding está com uma meta score de 82 pontos Seria uma média positiva para críticos A gente tem mais de 80 análises positivas Com diversas notas 10 19 mixas e 3 negativas para críticos E cara, nas análises de usuários A situação vai ficar um pouco mais diferente A nota dos usuários médios está 7.3 Mixada, opiniões mixadas Com mais de 12.400 análises A gente tem 4.000 positivas 270 mixas E 1.700 negativas Alguns estão dando nota 10 Falando que é o melhor jogo da história Kojima é um gênio Kojima é um deus Outros estão dando nota 0 Falando que o jogo é só um jogo de entregador de pizza Jogo chato, jogo uma porcaria A questão é que apesar da gente esperar notas assim Acontece que houve uma pequena manipulação Pequena não, né? Uma grande manipulação de notas recentemente Se você utilizar o website web.archive.org Que seria uma máquina do tempo na internet Que sempre salva os websites todos os dias A gente pode ver que atualmente no dia 8 de dezembro O jogo está com 12.400 análises de usuários Com uma média 7.3 Mas, se você voltar para o dia 2 de dezembro Você vai ver que o jogo estava com basicamente 18.000 análises de jogadores E uma média de 5 Ou seja, aconteceu que quase 6.000 Aliás, mais de 6.000 análises Foram deletadas das análises de Death Stranding Pelos usuários E isso aumentou a nota do jogo De 5.1 para 7.4 Essa notícia foi descoberta basicamente pelo usuário Argand No subreddit de jogos E que nós podemos ver que ele postou as diferenças Que ocorreram desde o último dia 4 do 12 E ao dia 5 do 12 Do total, a gente tinha 18.200 Análises de usuários Que desceram para 11.800 Ou seja, perdemos 6.000 análises Mais de 6.000 As positivas aumentaram Ou seja, não deletaram análises positivas A mesma coisa com as análises mistas Tivemos 4 a mais Mas, quando chega em assunto de análises negativas Mais de 6.400 análises negativas Foram deletadas do Metacritic de Death Stranding E com certeza isso levanta Diversas questões Sobre o que de fato está acontecendo aqui Muitas análises negativas deletadas E não é a primeira vez que acontece isso A gente já teve outros jogos Como exemplos E a gente pode puxar aí Bem recente o Astral Chain Que foi o jogo da Nintendo Da Platinum Games Que a Nintendo acabou financiando esse game E a galera ficou meio brava Porque, tipo, é um jogo da Platinum A Platinum é amada por seus jogos E o jogo saiu exclusivo Porque a Nintendo bancou E aí a galera o que é que fazia? Ia no Metacritic E botava um monte de análises negativas Por não ter gostado da exclusividade A gente já viu isso com milhares de jogos E o Metacritic Se meteu já nesse caso do Astral Chain Fazendo o que? Deletando a maioria Acho que foi 90 ou 95% das análises Do jogo E a média A média das notas subiu Para 9 Estava tipo 5.9 ou 6.9 Então a gente já vê que isso é um padrão Do Metacritic Ele está se metendo sim Ele está manipulando as análises E com qual justificativa, Léo? Que as pessoas estão fazendo Focatrua As análises não são legítimas Que está ocorrendo botes Que as pessoas não estão As pessoas que jogam mesmo Não estão indo lá e colocando Uma opinião honesta E sim Isso aqui é uma briguinha Basicamente de haters Contra amantes do jogo Então é basicamente Pessoas que odiaram Death Stranding Vão dar zero E vão colocar um texto pronto Ou até mesmo Utilizar um bot Para poder ter um Como é que a gente chama? Review bombing Que é tipo Dar várias notas negativas Para a média baixar Vão fazer uma conta Nesse site Porque para você criar uma conta Que basta você criar ela Você não tem que provar Porcaria nenhuma Você não tem que provar Que você jogou Você não tem que comprar o jogo Você não tem que jogar É simplesmente criar Dar a tua nota E dizer o porquê Então muita gente que ama Também vai lá e dá 10 Só que a grande questão É que é Por que deletaram Só as negativas? Porque a gente tem Exemplos de notas 10 Que também foram Cópia e cola Tipo Teve muita análise zero Que o cara só copiava O texto E dava zero Embaixo tinha outro nome Diferente Com a mesma mensagem Com zero Assim como notas 10 Também tem A mesma mensagem Então Por que eles não Deletaram as positivas também? O que está acontecendo aqui É um review bombing Como você falou Isso já aconteceu No Assault Chain Está acontecendo no Death Stranding Logo Metacritic Que é o website Quer manter As análises de usuários Com a sua proposta original Que são análises de usuários E não Meios De fanboys Encherem o saco Vai lá e deleta As review bombs Deletaram as review bombs Do Assault Chain Deletaram agora As Death Stranding Concordo Acho válido Porque você está tentando Fazer a manutenção Do seu website Está tentando fazer a manutenção Do seu plataforma Mas tem que fazer direito né Mas por que também Não deletar Os bots Positivos Que estão dando 10 Como você falou White Muitas pessoas foram lá Colocaram bots E o bot Dava nota zero Crava uma conta nova Dava nota zero Copiava e colava A mesma mensagem Você joga uma bosta Você joga uma bosta Você joga uma bosta Tá errado Tá Acho correto Metacree dele De letar esses comentários Essas análises Sim Mas por que não fazer isso Com positivos Como você falou Análises positivas Dando 10 10 10 Também estavam idênticas A gente viu ali Análises notas 10 Também copiadas e coladas Copiadas e coladas De usuários Que tinham uma única análise Que foi do Death Stranding Ou seja A gente está vendo Uma manipulação Em que Acho correto Deletarem Mas por que não Deletarem também As positivas Que também Estão sendo utilizadas Por meio de bots É uma situação Em que Você está fazendo a coisa Correta De maneira torta Entendeu Sim Eu acho necessário A gente ter essa manutenção No Metacritic Porque Se não rolar essa manutenção Vai se perder a plataforma Não vai ter mais motivo Para ter o User Score Porque a proposta A proposta do Metacritic É você ver a média Dos críticos E a média Dos usuários Mas a partir do momento Que todo mundo está Simplesmente dando nota Negativa Porque Ai não está na minha Plataforma Ai eu não gostei Da proposta Ai o que acontece Você começa a perder A origem Do Metacritic Que era para você ver O que o público Pensa Atualmente Não está sendo mais O que o público Pensa Atualmente está sendo Tá qual que é a última treta Desse jogo Esse jogo encheu o saco De alguém Esse jogo levou Review Bombing E ai É necessário que Aconteça uma manutenção Ou será que não Ai também tem outra perspectiva Tá mas será que o Metacritic Deveria se meter no meio Ou deveria deixar o Circo Pegando fogo E for essa galera A gente tem tantas opiniões Possíveis aqui E na boa Acaba que Em algum momento Alguém do Metacritic Vai ter que se posicionar E dizer Qual é o padrão Deles para poder fazer Essa limpeza Porque na boa Não é justo Você simplesmente Deletar os notas zeros E manter os notas 10 De bots Sendo que Ambos são Não oficiais Ambos são errados E forjados Não é mesmo Hoje em dia O Metacritic É basicamente Só a nota Das mídias A mídia vai lá Você vê a média Dos sites Que geralmente Ele tem um padrão Que não sai muito Não tem tipo 0 e 10 Os caras tem Um padrãozinho E o User Score Basicamente você ignora Porque o User Score É basicamente para você ver O nível de hate Em cima daquele jogo Se Vamos pegar o FIFA Por exemplo O FIFA 20 esse ano Teve muitos problemas Então o User Score Era tipo Milhões de notas negativas Pouquíssimas notas positivas Tentando controlar O dano do jogo Então o User Score É isso É o cara que ama Controlando o dano E o cara que odeia Metendo pau É isso que acontece E interfere Dependendo da plataforma E não adianta dizer que Ah só fazem isso Nos jogos de Xbox Ah só fazem isso Nos jogos de Playstation Ah só fazem Nos de Nintendo Não Todo mundo faz Todo mundo faz Você entra no Death Stranding Tem Você entra no Gear 5 Tem Você entra no jogo Da Nintendo Tem A galera dá hate Acontece É isso Virou isso O Metacritic E é certo Eles deletarem Sim é certo Mas eles estão fazendo Da forma errada Deveriam rever isso E isso abre margem Pra gente achar Que tá tendo uma manipulação Aqui Tinha que ser que nem A Steam A Steam vai lá Você entra Você joga o jogo Você compra o jogo E aí você dá nota O Metacritic Tinha que ter um sistema Onde você chega E coloca aqui E vincula Todas as suas plataformas Você cria uma conta Com seu nome Vincula Xbox Live PSN Você bota Steam Epic Games Bota todas as plataformas Onde você comprar o jogo Vai estar registrado Que você tem aquele jogo E você tá propício E liberado Pra fazer o review Senão você não faz E quantas horas você jogou Que nem a Steam tem T Tinha que ter um sistema Você conecta Só quando você fala Você jogou tal jogo Por tantas horas Em tal plataforma Pra você ter o direito De ter uma análise concreta Porque se tá ali Você deu análise Depois de jogar uma hora O cara vai saber Tipo tá A opinião desse cara É só dar uma hora do jogo Tipo Vou procurar uma análise De alguém Que jogou umas 10 20 Que zerou Entendeu É isso Tem que ser isso Porque a situação atual Do Metacritic É que qualquer um Pode criar uma conta Não precisa provar nada E o seu número Vai estar ali Contando pro sistema Então é um sistema Totalmente errôneo Entendeu Tá errado em ambos Ambos os aspectos Porque é inaceitável Você falar que Death Stranding É um jogo nota zero Falar que ele é horrível Que não tem nada de bom Naquele jogo Porque não é possível Que tudo naquele jogo Tá errado Pelo menos o gráfico Tá bonito Então aquele jogo Não é nota zero Mas também não é nota 10 Entendeu Existem erros Existem falhas Então a gente vê Como você falou É dois extremos É o fanboy Versus o hater E aí o que acontece É que se perde Uma das plataformas Mais legais da internet Que é a Metacritic Que a gente vê A opinião da galera Que tá se perdendo A gente não consegue mais ver Análises honestas E a opinião do público Agora a gente vê Guerrinha de fanboys Então é uma situação Triste E como você falou Suspeita Será que tá rolando Manipulação Será que o Kojima Tá lá pagando Será que isso daí É interesse da Metacritic O que que está acontecendo Eu só fico curioso Eu realmente espero Que as notas Voltem ao normal Que a galera pare Com essa bobeira E que o Metacritic Se explique E que pelo menos As análises positivas Com bots Também sejam deletadas Porque você tem que ter Um expurgo aqui Que seja em ambos os âmbitos Que o expurgo seja Tanto positivo Quanto negativo Pra tudo ficar justo Portanto galera Agora que vocês estão Cientes do que está acontecendo Com as análises De Death Stranding Eu pergunto pra vocês Qual é a sua opinião Em relação a esse caso Você acha válida Essa limpeza Você acha que o Metacritic Não tinha que se meter Você acha que a gente Tem que se meter Só com o negativo Ou com ambos os âmbitos Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Aqui na central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu